E você aí de casa, participa de quantos grupos de WhatsApp? Quais deles realmente são importantes pra você? É trabalho, é família, é faculdade, é igreja, é o pessoal do condomínio? E vem cá, é cada bafão, né? É cada barraco, é cada briga, é cada vez que os dedinhos ficam lá, vivos, tentando digitar. Digita, 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 aí você pensa, aí você apaga. É cada grupo que aparece, né? É grupo de venda, venda de roupa, venda de carro. E às vezes a gente está lá porque foi uma amiga de infância que colocou, foi um chefe, foi um parente muito próximo e você fica com vergonha de sair. É ruim, né? Pois é. Mas agora o WhatsApp lançou uma ferramenta que você vai poder escolher. se participa ou não. E aí, se em três dias você não resolver, o WhatsApp vai expirar, vai cancelar esse convite. Mas será que o pessoal da rua está sabendo dessa novidade? Já colocaram você em algum grupo sem perguntar a sua opinião? Já, um monte de vezes. É chato? É, é chato. Você gosta de participar de grupo de WhatsApp? Não, muito. Você não gosta? E vem cá, qual que é o mais chato que você participa? Assim, tem alguns grupos grandes que eles colocam, tipo, até de cidade tem alguns grupos que eles criam. Tem grupo que você não sabe o que você está fazendo lá? Verdade. Tem grupo que eles colocam e eu não conheço ninguém do grupo. Show Israel! Estamos fazendo um grupo aqui, você quer participar? Teve isso? Não, não. Te jogar lá dentro? Te jogar lá dentro. Sem opção? Sem opção. Se você está sabendo que agora tem opção? Tem. Tem? Ô, coisa boa aí. Gostou? Gostei, ué. Então, aquelas festas lá que o povo chama, você não vai mais participar? É. Aqueles convites, aqueles grupos lá sem pé, sem cabeça, você só não... Não, não, tem uns que é bravo, né? Tem uns que é só bobeira. E você põe e sai fora na hora. Aí tem que sair, né? Já te colocaram num grupo que você falou assim, só pode ter errado o número, eu não devia estar aqui? É, a gente tem que aprender a respeitar, né? Às vezes tem pessoas em todos os grupos com as suas opiniões, às vezes faltam um pouquinho de bom senso, né? Mas já te convidaram para um grupo que você falou assim, eu não posso ficar aqui, não tem nada a ver comigo? Já. E o que você fez? Eu, educadamente, me afastei. Você não ficou com receio, já que vai aparecer que você saiu do grupo? Não. Lá já apareceu que eu já saí. Você está sabendo a nova atualização do WhatsApp? Sim. O que você acha dessa novidade? Que você agora tem a opção de querer participar ou não? Interessante, né? Agora não cai mais enlatada. Não. E a família escolhida está bem longe do centro de Goiânia, está aqui em Aparecida de Goiânia, é a família da Meg, uma família que é muito atuante no WhatsApp e eu estava conversando com eles agora há pouco. Vocês não têm noção? Parece a minha família Mendonça, meu amor. Olha só. E detalhe importante. Um fato marcou as famílias no WhatsApp no ano de 2018. Vamos só perguntar qual foi esse fato? Política. Eleições 2018. Teve muito barraco? Demais. Muito. Povo dividido? Dividido, saíram do grupo e por aí em diante. É. Vamos lá, Brasil. Vamos chegar aqui próximo. O filho da Meg. Vem cá. A mãe é descontrolada? Muito. Você fala assim, mãe, pelo amor de Deus. Ela é a mais descontrolada da família. Ela é? Inclusive os três que estão aqui, os mais barraqueiros. Ah, vocês estão barraqueiros também? Não, eu sou o mais reservado. Agora eles são os mais barraqueiros. Ó, controvérsias aqui. Mas vem cá, me diz uma coisa. O principal problema, qual o principal debate nas redes sociais? A primeira é política, né? A segunda é religião. Ah, ainda dá problema isso? Dá sim e parabéns também. O que é isso? Pode aniversar de alguém. Esse é um problema, vamos lá. Eles costumam colar a mensagem no grupo. Por exemplo, eu postei uma, eu vou lá e colo a minha. E aí falam, você colou a minha mensagem? Não, eu estava muito atarefada, eu estava com pressa. E começo a dar briga por conta disso. A Esther, a Esther, é a agregada da família. Ela é casada com o Matheus. E vem cá, quando você entrou nessa família, você percebeu que tinha um balagandã a mais? Meu Deus do céu, foi uma loucura, viu? Minha mãe sempre falou, gente, você entrou na família da feira mesmo. Quando está todo mundo junto, parece que está tendo um grande evento. Ô Christopher, pode mandar bom dia, boa tarde, boa noite, assim, do nada, só para dizer que está vivo? Ah, do nada é chato, né? Principalmente quando é repetitivo, o tempo todo, né? Os mensagens de coraçãozinho, bom dia, boa tarde, boa noite, o tempo todo. A mesma pessoa ali, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. É para ninguém reclamar. Porque a Meg também é usuária, a Meg também é convidada para grupos que ela não gosta. E essa opção agora de você ter que aceitar ou não? Ótimo, para mim é ótimo. Eu sou um pouco lerda. Manda uma mensagem para mim, depois de três, quatro dias eu vejo. Pois é, mas assim, não é apenas essa atualização. Tem várias outras atualizações, nem todo mundo tem essa opção. Será que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para o centro de Goiânia para tirar todas essas dúvidas. Mas se aí ainda tem gente confusa sobre essa novidade, acalma aí, hein? Que agora a gente vai explicar tudo. Lucas Alfaix é especialista em marketing digital. E ele é o cara para poder explicar. Lucas, acabou a confusão então. Se, por exemplo, aquele grupo Centrão de Goiânia me convidar, eu não preciso aceitar. Ninguém precisa ver que eu sou antipática e sair do grupo. Exatamente, Jaqueline. A gente não precisa aceitar. O WhatsApp atualizou essa semana e agora você tem três opções. Você pode permitir que qualquer pessoa te adicione em um grupo. Você pode permitir que apenas os seus contatos te adicione ou ninguém. Quando você selecionar a opção ninguém, para a pessoa te colocar em um grupo novo, como o Centrão de Goiânia, ela vai ter que te mandar um convite no privado. Então você não vai ser aquela pessoa chata que vai ficar saindo de grupos que te colocaram. Pelo que eu analisei aqui, o meu aplicativo não está para atualizar, então eu não vou ter essa opção de escolher os grupos que eu vou entrar. E eu não estou nessa. Muita gente também está nessa. Muita gente ainda está nessa, mas eu imagino que nos próximos dias já deve ser liberado para todos os usuários. Se você pudesse ser convidada para você escolher participar ou não desses grupos, você acharia bom? Ah, eu acho que eu não participaria. Não? Não. Às vezes é melhor você não participar para evitar certos tipos de coisas. Música Música Legenda por Sônia Ruberti